Pessoal, estamos falando de 40 anos de história. Essa é a faca trincheira produzida pela FI, faca de Itajubá, fábrica de Itajubá, que hoje nada mais é do que a fábrica da Inbel. Pessoal, conseguimos um lote de apenas 10 peças, essa faca trincheira que a gente teve que mandar dar um polimento, porque ela é forjada no nosso carbono 1070 e manter o fio. A gente colocou um paracord verde, tem paracord preto e deserto. Colocamos uma bainha para voltar nossa história. Então foram poucas peças que a gente conseguiu encontrar na Inbel. Uma peça de 40 anos que recebeu esse polimento, um fio novamente e o paracord. Pessoal, essa faca trincheira da Inbel tem mais de 40 anos, cara. Olha, intacta, funcional, top demais. Não tem mais como produzir. Eram poucas remessas, poucos lotes que ficaram ainda na FI, antiga fábrica de Itajubá. Está aqui, pessoal, mais uma história para nós.